Eita, olha aí Caralho, tá água Caralho Olha isso, gente Olha 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 o tanto Olha isso na minha frente Caralho Olha isso Olha isso Mulher, olha onde é que eu tô, mulher Luta Vira assim, ó Olha lá, tô pulando ali É muito golfinho Olha lá, eu tô pulando É só pulando De frente pra aquele lado De frente, Luca É lá na frente Tô pulando De frente, olha lá Filma lá na frente, papai Você tá te pedindo Filma lá, cara Eu tô pulando É? Olha lá onde você pulou De frente, Luca Calma, pai É que tá melhor aqui Tá pegando esse que sai d'água aí? Porra Ah, peguei É que tá pegando esse que sai d'água aí? Eu tava pescando Vai, vai, vai Fazendo um desfrentagem Só roubou É que tá luta 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 Estou tomando um banho aqui. Olha o pau! Olha o pau, cara! Ó, rapaz, está aqui embaixo. É muito lindo! Cara, que Deus! Porra, porra! Mas você é bem, né? Boa! É um valente pra lá! Deixa você olhar aí! É que tem que olhar, né? Ó, para que a gente vai olhar, hein, pessoal! Assim você está...